Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Light, LIGT3, é o código de negociação. Ela é uma empresa, meus amigos, para quem não conhece, uma empresa privada do setor de geração e distribuição e comercialização, meus amigos, de soluções de energia elétrica. Ela está presente no estado do Rio de Janeiro em 31 municípios, abrangendo uma região com mais de 10 milhões de pessoas. Então ela tem essa possibilidade de chegar até mais ou menos 10 milhões de clientes. Estamos falando de uma empresa menor, quando comparada com as demais elétricas que a gente tem aqui na Bolsa. E hoje ela veio chamando a atenção e eu recebi algumas perguntas. Poxa, houve uma empresa do setor de energia que está subindo bastante, será que é bom, será que não é? Vamos aqui hoje descobrir. Então se você é novo no canal, já quero pedir, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e já deixe aqui nos comentários se tiver alguma dúvida ou se você tem essa ação na sua carteira. Beleza? Então bora aqui dar continuidade. Veja só, ela que está subindo hoje, 11,72, nos últimos 5 dias ela aumenta essa alta bem pouquinho para 12,79 e veja, meus amigos, que nos últimos 30 a empresa vem para uma queda de 23%. Diferente aqui, quando a gente pega nos últimos 6 meses, diferente de várias empresas do setor elétrico, esta está caindo 43,44 e a história, meus amigos, ela fica ainda pior nos últimos 6 meses aqui. Aliás, nos últimos 12 meses, 61,65%. Ela vem caindo R$9,50. Eu já vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o que vem acontecendo. Olha só que nos últimos 5 anos também, a história da empresa não é nada legal. A gente tem 75% de queda e no máximo também é queda. A ação que já chegou a ser negociada lá nos anos 2000 a mais de R$125. Depois ela teve uma queda para R$13,00 lá em 2003 e mesmo a pessoa que ela veio aqui comprando durante vários momentos, mesmo que comprou em momentos de queda, essa pessoa não encontra-se no lucro em referência à cotação. Claro que aquela pessoa que veio recebendo dividendos e reinvestindo, ela pode até ter um resultado interessante. Mas a cotação, nem no longo prazo aqui, a gente teve um resultado interessante. Ah, mas houve desdobramento. Olha só para vocês verem aqui se houve desdobramento. Não houve, beleza? Não teve desdobramento, não teve bonificação. A cotação, de fato, ela caiu mesmo e daremos aqui continuidade. Antes da gente começar, eu já quero mostrar para vocês o seguinte. Destaques financeiros, beleza? EBITDA ajustado e consolidado, encerrou o primeiro trimestre R$525 milhões versus R$419 milhões do primeiro TRI. no crescimento no geração de caixa, nos últimos 12 meses crescendo caixa. Então, aí, um ponto, é só observar. Será bom? Melhoria de R$40 milhões no PMS da distribuidora. A arrecadação foi de R$97,5. Aí, a gente teve 1,2 pontos percentuais e 0,1 ponto percentual em crescimento. Quando a gente pega referente ao primeiro TRI de 2021, o crescimento foi de R$1,2. E ao quarto TRI de 2021, crescimento de 0,1. Então, crescimento pequeno, mas, pelo menos, segue aí crescendo. Já, meus amigos, quando a gente fala aqui, ó, contribuição para o PECLD, né, teve queda. Beleza? Olha só para vocês verem aqui, ó, 0,4 de queda em relação ao quarto trimestre. E quando falamos de lucro líquido, veja só, R$26,7 milhões, aumento de 6%, né, lucro líquido bem pequeno. Eu comentei com vocês, ela é uma empresa bem menor mesmo, viu? E quando a gente fala aqui de investimentos, tivemos aí 53,6% em aumento dos investimentos frente ao primeiro trimestre de 2021. Poxa, então a empresa, ela tem vários dados aí positivos. Por que ela não está subindo? Isso aqui, ó, destaques. Ela está trazendo aqui só coisa boa para a gente. Eu tentei pegar, né, olha só, o release. Mas o release da Lite, eu não gostei, confesso para vocês, não gostei muito, né. O modelo, ele vem como se fosse uma apresentação de resultados. Então, já de cara, isso aqui não me agradou, porque eu gosto do release, porque ele é mais, é um dado mais bruto. Ele já traz ali para a gente, né, sem muita enrolação, sem ficar mostrando muita imagem, aquela enrolação mostrando o que foi bom, o que não foi. De cara que ela tenta, né, maquiar bastante, fazendo destaque sobre destaque, beleza? Então, vamos a pontos importantes aqui, né, que ela tenta esconder, mas a gente procura até o final. Olha só para vocês verem, né. Custo da dívida vem aumentando devido aí, né, as taxas, tanto a inflação quanto o CDI, vem aumentando a dívida, vai ficar mais cara. E aqui eles tentam falar que o custo real da dívida está baixinho. Para, para com isso. Tem dívida e a dívida vem crescendo ainda. Olha só para vocês verem aqui o endividamento da empresa atualmente, né, olha só, dívida líquida por EBITDA, 3,4, né, endividamento aqui líquido, 8,1 bilhões. Beleza, meus amigos? Isso aqui é 8,1 bilhões para uma empresa que está, né, tendo aí lucro líquido de 26 milhões em um trimestre, né. Digamos que no ano ela faça aí 100 milhões de lucro ali, então já fica difícil aqui. Ah, mas a geração daqui está baseada no EBITDA, EBITDA de 544 milhões. Beleza. E aí? Para ela quitar isso aqui, ainda a gente está falando, né, de um número acima do confortável. E será que ela vai conseguir manter? E será que a empresa vai conseguir crescer? Beleza? Ela tem uma presença pequena, baixo número de clientes e um endividamento aqui relativamente alto. Eu, já de cara, já não gostei disso aqui, ó, amortização dos empréstimos, né, financiamentos e debentures, veja só, prazo médio de 3,4 anos. Só em 2022 a gente tem aqui, ó, 1,7 bi para a gente estar, né, aí fazendo, né, meus amigos aí, honrando esse compromisso. Ponto positivo, a empresa tem um caixa também robusto. 3,2 bilhões de caixa, bacana. Ponto bacana, ela consegue aqui, ó, honrar os compromissos até 2024. Então, ela tem uma folga grande. Quando a situação chega aqui próximo, né, 2025, aí a corda já começa a apertar. E aí, o que ela vai fazer? Ela está se movimentando, ela quer crescer, ela vai investir, vai aumentar a receita. Ponto onde iremos comentar aqui, ó, sobre hoje. Light, ela elege o Otávio Lopes, né, que é fundador da Equatorial. Essa aqui é bacana, né, tem crescimento forte, né, aí também uma empresa bem popular aí, né, e cotada para crescimento com dividendos também na Bolsa. Equatorial, né, tem código de negociação EQTL. Então, temos aqui, né, o Otávio Lopes agora como fundador, né, novo CEO. E as ações fecharam aí, ó, em uma alta de 11,72. Então, aqui, ó, visão de longo prazo. A gente está falando de uma empresa elétrica que tem um certo risco, beleza? Então, entenda esse risco. Ela é uma empresa pequena, tem uma baixa geração de caixa, um lucro relativamente pequeno, um endividamento alto. Ah, mas isso aí já está no preço. Verdade. Agora sim, agora a gente entrou aí em um ponto, né, positivo de estar se comentando. Olha só, o valor mínimo 5,17, né, e o valor máximo foi 15,40. Mesmo no patamar de 15,40, a empresa estava sendo negociada, né, abaixo do seu valor aí patrimonial, né, o valor por ação. Veja só, que ela pagou 25 centavos, né, o equivalente a este valor aqui, ó, a 4,29. Por que ela não está pagando tantas dividências? Porque o lucro é baixo. A empresa, ela vai pagar relativo ao seu lucro. Ela tem um lucro baixo. O lucro dela é pequeno, beleza? É um lucro pequeno, né, liquidez 25 milhões. A gente está falando de uma empresa aí que tem uma liquidez, né, relevante pelo seu tamanho, pela sua geração, né, e pela sua relevância. Não tem nem participação aqui no IBOV, tranquilo? Tem sim uma liquidez interessante, 25,6 milhões e está negociando com um desconto de 74%. Se olharmos aqui, né, somente indicadores, sem olhar a gestão da empresa, endividamento, né, olhando aqui, ó, indicadores na cara, no bruto, a empresa está barata, tranquilo? Não é recomendação de compra, de venda e nem de investimento. Ela está barata, tem um baita potencial. Se ela quebrasse, né, fosse aí, leiloar todo o patrimônio que ela tem, fosse vendendo aos poucos, a chance de você, né, ter um lucro aí é grande, beleza? Claro que demora, tem recuperação judicial, tem 1.001 problemas, tem que passar pelo CAD, entendeu? Tem toda aquela burocracia, demora. Até lá, a inflação pode corroer seu patrimônio e muitas vezes nem compensa. Mas, tecnicamente, a empresa está barata. Ela tem aqui, ó, um valor por ação de R$23,16, coisa que nem nos últimos 12 meses ela chegou, beleza? PL atualmente de R$6,60. PL, né, interessante e difícil de encontrar em empresas do setor elétrico, porque muitas vezes já estão precificadas, pessoal, compra, 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 a empresa vai ficando cara, chega no PVP justo, chega no PVP de R$1,5, R$1,6, R$1,2, né? Como a gente tem aí 2 em várias empresas aí boas do setor elétrico, tem um lucro aqui por ação que vem caindo desde 2019, ele chegou a R$4,1 e olha só, queda sobre queda. O mercado está preocupado, o mercado vem olhando isso, ó. São praticamente aí 3 anos, tudo isso está sendo aqui embutido no preço, beleza? Olha só, lá em 2000, né, meus amigos, aqui, ó, 2019, beleza? No início, sim, lá de janeiro, a empresa chegou aí, ó, no seu topo. Então, ela tinha lucro, né, aquele lucro de 4 a 10, ele tinha acabado de fechar, bater aqui, estava um lucro, né, forte ainda, depois caiu, né, pela metade, como eu mostrei para vocês aí, e mesmo assim o mercado estava pagando aí, ó, o valor justo da empresa, entendeu? Então, de fato, naquele momento, era um momento onde a empresa estava entregando tudo, ainda não tinha problema, era uma empresa que comentava bastante, ponto positivo. Depois a situação começou a piorar, aqui dá para vocês entenderem, né, foi tendo queda de lucro, beleza? Foi vendendo aí alguns artigos também, né, tem aí ponto aí que a gente tem que avaliar. Peço que deixe aqui nos comentários, se quiser que a gente faça uma busca, né, mais aprofundada aí, se você tiver interesse, se vale ou se não vale a pena, né? Muitos veem como oportunidade, está aqui, ó, bonitinho para vocês, veja só. Light, né, entra nas ações recomendadas pelo PagBank para a semana de 11 de julho, né? Olha só para vocês verem, não temos, né, somente essa. Light, vale a pena investir na ação? Genial, ela aposta num salto de quase 120%, que ainda, se ela subir, né, esse 120%, meus amigos, ainda neste patamar, né, não valeria a pena, beleza? Ela ainda não chegaria no valor justo, beleza? Você comprando e tendo um lucro de 120, né, para ficar mais claro, claro que valeria a pena. Mas eu digo, ela ainda não chegaria, né, mesmo que ela subisse aqui 120%, ela ainda não chegaria aqui, ó, no valor por ação que ela tem, beleza? Então, será que pode ser uma oportunidade, né? E eu acredito que se você entender, né, todos estes riscos da empresa, entender o momento que ela se encontra, a gente está trocando, inclusive, a presidência, tem uma expectativa de crescimento embutido, o lucro, ele vem caindo, se esse lucro não crescer, pode começar aí a empresa a apresentar prejuízo, ela tem um patrimônio aí, e esse patrimônio pode se tornar aí um custo, vai continuar, né, gerando gasto, ela vai emitindo o quê? Dívida. E, recentemente, a empresa emitiu, inclusive, de Bantry, tranquilo? Olha só, ação, né, ela pode ganhar com a venda de ativos, tranquilo? Beleza? Aqui, ó, Lite, né, vem trazendo aqui aquela mesma visão da Genial, que já comentou aqui, ó, no site da Space Money. Temos a recomendação de compra pela Genial, né, com preço-alvo de R$17,00, beleza? No dia dessa notícia, a ação estava R$7,76, veja só que ela começou aí, né, a cair ainda mais a queda, né, veja, de R$7,66 para 24 de junho, para o dia 1º de julho, né, ela caiu aí, ó, bastante, o equivalente, né, a mais de 29% em um prazo pequeno, né, e voltou a subir aí hoje, beleza? Então, sim, a expectativa tem venda de ativo, ela emitiu de Bantry, né, que são dívida a um determinado custo. Nesse momento, essa dívida, ela é relativamente cara, porque tem inflação alta, tem taxa Selic alta, e geralmente de Bantry, né, eles são emitidos, ou devido Selic mais X% ou IPCA mais X%. Então, de toda forma, né, das duas formas, ela está pagando no mínimo 1% ao mês aí, né, nessa dívida. É uma dívida relativamente cara. Tranquilo? Ela vem vendendo aí ativos para honrar o seu compromisso. Venda de ativos vai reduzindo no longo prazo a receita. Então, saiba disso. Tem potencial? Tem potencial. Se a situação melhorar, a receita crescer, ela ainda tem, né, e ativos que podem gerar bastante receita, ela pode investir, como ela vem investindo também para crescimento, né, ela vem fazendo todo esse giro. E agora, com a entrada, né, desse novo CEO, a gente tem, né, uma mente forte aqui por trás, que pode, pode trazer, né, meus amigos, a partir do dia 15 de agosto, beleza? A partir aí do terceiro trimestre, a gente vai começar, né, a ver no resultado do terceiro trimestre, que sai lá no finalzinho do ano, a gente pode ver, né, a companhia mudando o eixo, beleza? Começando, quem sabe, até apresentar aí crescimento. Só para a gente fechar, meus amigos, veja só que ela vem crescendo receita nos últimos cinco anos, beleza? Mas, o que eu mostrei para vocês, o lucro, ele vem caindo. Não adianta nada crescer receita, se aumenta ali muitas vezes gasto, né, às vezes está investindo demais, tudo isso aí, né, basta batido, vem caindo lucro. O mercado, ele olha tudo isso. Não adianta crescer receita e, às vezes, dá prejuízo, beleza? Olha só para vocês verem aqui, ó, ela costuma, sim, pagar dividendos, né, claro que no ano de 2021 ela pagou um dividendo, é minúsculo, né, não dá nem para a gente passar o mouse aqui, ó, e ver 2019, 2020, né, não teve aqui dividendo, 2021 já teve, beleza? E 2022 ela já anunciou 25 centavos. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui analisando a empresa. Teve uma mudança interessante, a cabeça da empresa, né, ela pode mudar a frente do novo CEO. Vamos continuar acompanhando. Se você for novo no canal, já quero pedir. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu gostei. Não é recomendação de compra, de venda ou de investimento. Ela, sim, tem um potencial. Pode subir mais de 100%, né, como vocês viram, inclusive, é genial comentar. E eu acredito nessa possibilidade, né, não é impossível, mas vale a pena? Vale a pena arriscar? Será que não tem coisa mais tranquila que você pode estar ganhando? Beleza? E, mesmo sendo uma empresa do setor elétrico, qual o percentual que você investiria? Beleza? Já comenta aqui para a gente, né, eu vou ficando por aqui. Desejo vocês uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima.